Fala aí galera do meu canal Júnior Soares Vim aqui trazer um tutorial pra vocês Eu acho que vocês já sabiam já Mas eu vou explicar aqui Aqueles que ainda não sabem Tem muita gente que não sabe É sobre o mercado pago galera É isso mesmo Mercado livre e mercado pago Os dois andando juntos lado a lado de mãos dadas Galera eu vou abrir aqui o aplicativo do mercado pago E vocês vão ver galera Que tem muitas pessoas que querem comprar Que tem um nome limpíssimo Aqueles que não tem cartão de crédito E querem comprar no mercado livre Parcelado sem cartão É isso mesmo que você ouviu Parcelado sem cartão de crédito Porque o mercado pago Tem a opção de você colocar aí Cartão de crédito Se você tem cartão de crédito Dá pra você colocar aí Clicando aqui em mais Tem aqui né Início, notificações Seu dinheiro, portabilidade, salário E aqui ó Tem a opção nessa aba aqui ó Cartões Embaixo do Open Finance E acima da atividade Eu clico aqui em cartão E dá pra você Tá aí o meu cartão adicionado né É E você vai clicar aí É Adicionar outro cartão Aí aqui você coloca o número do seu cartão Né Vai Vai Colocando passo a passo Que o Que o aplicativo tá pedindo E você vai cadastrar O seu cartão Mas não é esse tutorial Que eu trago pra vocês Aqui é somente pra você Se você já tem cartão de crédito Dá pra você colocar o seu cartão E cadastrar o seu cartão E fazer compras no Mercado Livre Pagar a conta Enviar Pix também Galera Parcelado Se você tem cartão de crédito Dá pra você colocar aí no Mercado Pago E fazer É O Pix aí Pra qualquer pessoa Beleza Beleza galera E só não dá Pra fazer na sua própria conta O Pix Tá Porque o Mercado Pago Ele não aceita E já aqueles Que não tem cartão de crédito Mas tem um nome limpo Galera É Tem aí né É A opção De Crédito Galera Entendeu Linha Chama Linha De Crédito Essa linha de crédito É Quando você Você tem Um Mercado Pago E você movimenta a conta Você tem a opção Aí o Mercado Pago Te dá A linha de crédito O que é uma linha de crédito Linha de crédito É pra você Comprar Parcelado No Mercado Livre Pagar a conta De boleto Como Água E luz É Recarga De celular Entendeu Somente Esse E também Dá pra carregar Cartão de transporte Aquele cartãozinho Que você usa Dá pra você Recarregar Seu celular Aqui Tá no nome Da minha esposa Érica Souza E o seguinte O Mercado Pago Ele te oferece A linha de crédito Aqui a minha esposa Ela já tem Que é Empréstimo Entendeu Galera Ó Empréstimo Eu vou fazer Uma Porque aqui Ela não tem cartão de crédito Ela tem somente Aquele cartão Mas aquele cartão Aqui galera Ele já tá Desativado Eu vou desativar Ele aqui Agora eu vou excluir Esse cartão E eu vou mostrar Pra vocês Como que é Agora que só ficou No Mercado Pago Que é a possibilidade Do cartão Desculpa galera Eu tomei o gripado É Eu vou colocar Início Tá bom Agora eu vou voltar Lá no No Mercado Livre Eu vou mostrar Pra vocês É Aí aqui embaixo Aqui galera Vai ter linha de crédito Aqui já tá Ela já tem usado Eu vou clicar Aqui em empréstimo Mas não é empréstimo Não é tipo Empréstimo Tá galera É O Mercado Pago Ele disponibiliza Pra você Tá bom É Pra você Comprar Sem Sem registrar Cartão Aí Tá No Mercado Pago Aqui ó Linha de crédito Tá vendo galera Aqui O da minha esposa Ele tinha Ele tinha liberado Pra ela Só 50 reais Aí eu usei Esses 50 reais Aí aumentou Pra ela De 50 reais Já foi Pra 193 reais Aí aqui ó Você tem O empréstimo Que Esse aqui ó Foi o que ela Comprou No Mercado Livre Eu vou clicar Aqui pra vocês Verem Ó Eu comprei Uma calça Kit 3 calças Masculina 79,96 Eu passei Em 3 vezes Galera E é super Massa Galera Esses aqui Viu Eu vou lá Volta no Mercado Livre Eu vou mostrar Passa a passa Pra vocês O que eu tô falando Aqui é verdade Ó Mercado Livre Vou escolher Com o produto Aqui Só vou fazer Uma simulação Pra vocês Aqui galera Pra vocês Verem que eu não tô mentindo Mais tarde Pra esse anúncio Aqui Tá Eu vou comprar Essa bota Aqui Só vou fazer Uma simulação Aí beleza Aí tem aqui ó Você dá pra escolher Né O produto Tal Mais Escolhi Comprar Agora Opa Esquise Escreve o tamanho Escreve o tamanho 39 Pan Beleza Comprar Agora Preparando tudo Para a sua compra Esperar um pouquinho Minha internet Tá um pouco lenta Esperar um pouquinho Galera Aí aqui Tá tudo certo Escolhi o endereço Tal Tal Viajas Quero que entrega No meu endereço Beleza Continuar Meu crédito Não tá suficiente Tá galera Porque aqui Aí tem uma opção Tá vendo Ó Saldo no mercado pago Sim Epa Espirrei Desculpa galera Ó Linha de crédito Tá vendo Aí você Vai Vai clicar aqui ó Linha de crédito É pra aquelas pessoas Que tem nome limpo Mas não tem cartão De crédito Ainda Dá pra usar A linha de crédito Que o mercado pago Oferece pra vocês Tá galera Aqui o meu não deu Porque Seu limite disponível Não é suficiente Essa aba que apareceu Vermelho aqui Tá bom galera Espero que você Tenha gostado Qualquer dúvida Pode deixar na descrição Pode deixar na descrição Pode deixar na descrição Nos comentários Beleza galera Espero ter ajudado vocês Muito obrigado Por assistir até o final Qualquer dúvida Pode Escrever nos comentários Que eu respondo muito rápido Beleza Se eu não responder Imediato É umas duas horas Depois Tá Um dia depois Eu respondo Porque tem muita gente Que me pergunta Tem dúvida Espero ter ajudado E por favor Deixa seu like Tá bom Muito obrigado Galera Valeu